A gente vai falar aqui sobre a igreja, os judeus, os gentios, os líderes e os missionários em Atos dos Apóstolos e a experiência da salvação é associada à entrada para a igreja. É aquela questão, ah, eu sirvo a Deus da minha maneira. Não, não sirvo a Deus da minha maneira, sirvo a Deus da maneira de Deus, senão eu não sirvo. Servir significa que eu faço a vontade de outra pessoa. E uma coisa, ah, eu sou crente na minha casa. Não, espera aí, olha só, uma das marcas da sua conversão e da sua submissão a Deus é fazer parte de uma igreja. Ah, aquele pessoal da minha igreja não presta. Tá bom, mas ainda assim, por amor a Deus, você vai para lá. Não tem discussão. É o jeito de Deus, Deus escolheu que fosse desse jeito. E aí, a questão teológica fundamental em Atos diz respeito à relação da igreja com Israel e os gentios. Lucas se refere significativamente aos crentes cristãos como discípulos. Com isso, indicando que há uma continuidade básica entre os seguidores de Jesus antes da Páscoa e os crentes depois dela. Ele também revela com clareza que há uma entidade chamada Israel que consiste de judeus e prosélitos. Para eles, Deus enviou o Messias e a salvação consiste na aceitação do Messias. O fracasso em agir assim é equivalente à apostasia de Israel. Ao mesmo tempo, os gentios se tornam membros do povo de Deus pela fé no Messias. E, portanto, surge uma situação nova, na qual o povo de Deus consiste em judeus circuncisos e gentios incircuncisos. A igreja primitiva não considerou fácil a tarefa de enfrentar essa situação, quer seja em sua terminologia ou em sua prática. O uso do termo Israel para se referir à igreja como o novo Israel só se desenvolveu gradualmente e a tendência era usar Israel como um termo para os judeus. Atos 2.22, Atos 4.10, Atos 5.21. Existe ainda uma questão que pode não passar de um detalhe sobre se os gentios são admitidos ao povo de Deus já existente ou se os judeus e gentios crentes formam um novo povo de Deus que se mantém em continuidade com o antigo. Nós já havíamos observado que, para Lucas, os judeus crentes continuaram seguindo a lei de Moisés em relação à circuncisão e a outros assuntos, inclusive de fazer votos e oferecer sacrifícios. Lembra, Paulo é preso quando ele está indo fazer os votos e está indo em Jerusalém. Continuando aqui. Qualquer sugestão de que Paulo estaria defendendo o modo de vida não judaico para os judeus é repudiado. Atos 21.24. Ao mesmo tempo, parece haver um enfraquecimento das atitudes judaicas no que diz respeito à questão dos alimentos e da associação com os gentios. De sua parte, os gentios, ao menos em certas áreas, deveriam fazer algumas concessões para tornar mais fácil aos crentes judeus irmanarem-se com eles. Conforme vimos, às vezes se afirma que nessas questões, Lucas é um tanto pragmático e não parte de princípios. É mais provável que a verdade seja esta. Lucas descrevia uma igreja que enfrentava problemas práticos e que se movia por um caminho pragmático em diferentes velocidades e em áreas diversas. Não deveríamos esperar, portanto, uma descrição da igreja completamente consistente e livre de tensões. É importante lembrar isso, gente. Às vezes a gente tem uma ideia muito romântica da igreja. Ah, existe racismo na igreja. Não deveria existir. Ah, existe gordofobia na igreja. Não deveria existir. Tem gente que, por exemplo, é preconceituoso com o pobre. Claro, o crente que tem dinheiro. O crente pobre que tem preconceito com o pobre é um tonto, né? Mas tudo bem. Aí nisso tem aquela questão do crente pobre que acha que todo irmão que tem dinheiro, às vezes o irmão nem tem. Mas como o irmão tem um carrinho um pouco melhor, tem uma casa um pouquinho mais bonita, tem um porcelanato no piso, o outro já... Entendeu? É. Entendeu? Em vez do cara ficar feliz com a felicidade do irmão... Ih, o verão é militar, né? Então, o que acontece? Não devia acontecer nada disso. Mas acontece porque somos humanos. Não foi diferente com os primeiros cristãos. Lembra do tumulto entre os cristãos por causa das viúvas helenas, helênicas, helenistas, e das viúvas hebreias? Então, é aquele caso, ó. Tá até na panela aí. Vocês estão... Vamos resolver isso aí, tá ok? Né? Então, como é que tá a situação aí dessas donas? Por que que essa daí que fala hebraico com vocês, vocês tratam de um jeito, e as que falam grego, vocês tratam de outra forma? Aí depois tem o problema de judeu e gentio. Então, é aquele caso. O Pedro vai e Deus fala, rapaz, como é que você vai chamar de impuro que eu abençoei? Vai lá, conversa com o Cornélio. A situação é essa, essa, essa e essa. Aí ele vai lá e tudo e tal. E explica pro pessoal, gente, olha só. Deus deu a eles o mesmo dom que deu pra gente. Se Deus deu o mesmo dom que deu pra gente, quem é a gente pra negar a água pra batizar? Aí, até aí, parece que Pedro tá convencido, né? Mas, de acordo com Gálatas, Paulo deixa claro que, assim, Pedro, na frente dos gentios, era um. Na frente dos judeus, era outro. Aí eu pergunto, muda muita coisa? Quando a gente hoje, ah, porque o irmão é duas caras. Às vezes o irmão não quer conflito, meu Deus do céu. Isso acontece. Não é que o irmão é ruim, não. O irmão só é frouxo. Entendeu? O cara não quer problema, ele não quer conhecimento. Então, ele não vai entrar em rota de colisão. Você é Deus que se pega aí. Eu sou amigo dos dois, eu escuto os dois, não passo nada pra nenhum dos dois e vou vivendo. Aí eu pergunto, é chato isso? É, mas somos humanos. Aí que tá a questão. Então, as tensões de ser uma igreja, de seres humanos, existia. Então, quando, por exemplo, na igreja de Corinto, o cara vai e cata a mulher do pai dele. É absurdo pra gente. É ser humano. Sabe lá como é que era o clima entre eles dois? Sabe lá se ela não se insinuava pro enteado? Tá entendendo? Sabe lá se não rolava alguma coisa? Então, a gente não sabe o que tava acontecendo. Aí vamos olhar pra nossa situação na igreja. Quantas vezes o casal não tá bem casado, né? Aí, de repente, aquela irmã de oração tá muito perto do irmão fulano de tal. Aí o irmão fulano de tal começa a ficar assim, pô, seria tão legal se minha esposa fosse igual a fulana, né? Por que acontece? O cara não vê aquele pensamento assim, vou trair minha mulher. Não. Primeiro ele começa a admirar. É aí que tá a questão. E como é que começa a admirar? Agora, a Bíblia diz que para a alma faminta, até o amargo lhe parece doce. Então, o que acontece? Se você sai de casa com a barriga cheia, dificilmente você vai ter muito apetite pras coisas que se apresentam na feira. Agora, a dica dos economistas, Fernando deve saber disso, né? A dica dos economistas é o seguinte, você vai ao mercado, você não pode ir com fome. Se você for com fome, você vai gastar mais do que se você for de barriga cheia. Porque a fome vai te influenciar na hora de comprar as coisas. E que já não dá para o mercado? Não, não tô dizendo jantar, mas barriga vazia não pode. Entendeu? Essa barriga é quando a carne também é fraca. Aí, tá dando pra entender? Aí, nessa brincadeira, o que acontece? A gente, às vezes, tem aquela ideia de que assim, ah, mas a igreja tinha que ser igual a de atos dos apóstolos. A igreja de atos dos apóstolos tinha Ananês e Safira, que pegaram uma parte do dinheiro, disseram que tava dando tudo. Não precisava dizer aquilo. Mas como Barnabé deu tudo, vamos também mostrar que a gente deu tudo. Só que não deu tudo. Deu pra entender? Então, a igreja de atos dos apóstolos, ela era uma igreja que tinha problemas como as outras igrejas. Teve a treta que precisou dos diáconos, né? Teve a situação dos cristãos com judeus, gentis, aquela situação toda, as viúvas helênicas e as hebreias. Então, assim, somos gente. É isso que a gente é. Então, a gente tem que fazer o quê? Lembra? Gálatas 5, se eu não me engano, acho que é 5,16. Andai em espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Então, você vai caminhando com Deus pra você não atender os maus desejos do seu coração. Ou seja, todos nós que estamos aqui temos maus desejos. E a gente precisa fazer o quê? Senhor, tem uma musiquinha de um LP. O nome do cantor era Juninho. Era uma capa de um menino sentado em cima de uma estátua de um leão. Que tinha uma musiquinha que dizia o seguinte. Lava o meu coração, Jesus. Lava o meu coração, Jesus. Então, por quê? Porque vez por outra vai acontecer alguma coisa que vai sujar. E geralmente está todo mundo se preocupando com o sexo ou cachaça. Só que é o seguinte. Não precisa ser cachaça. Pode ser a cidrazinha. Pode ser o vinhozinho. Daqui a pouco, se bobear, a boca está ficando inchada, o fígado está ficando descolorado, descolorido. Por quê? Porque foi de gole em gole, de gole em gole. Daqui a pouco, socialmente, velho. Já era. Já te engoliu. Entendeu? Aí o outro, ah não, mas eu não bebo não. Beleza. Então é na comida. O diabo te pega na comida. É na feijoada da tia Dinda. É na feijoada dela. Entendeu? Que tu vai e o diabo te arrasta pela bula. Entende? Aí o cara está pensando na questão sexual. Não, não posso trair uma mulher, não sei o que, não sei o que lá. Mas de repente o que acontece? É um animal dentro de casa. É grosseiro. É violento. Entende como é que é o negócio? Não. Nunca levantei a mão para a minha esposa. Está mais férias. E ela todo dia, como se assim, eu quero humilhar. Eu sou muito bom, você não presta. Cada dia de um jeito diferente. Então não sei se dá para perceber que é o seguinte, gente. Caim, o pecado jaz a porta. Cumpre a ti dominá-lo. Então a igreja primitiva era igreja como as nossas. Entende? Aí talvez alguém diga. Não, era diferente. Claro que era. O pessoal, como tinha uma vida mais sofrida, tinha uma capacidade para suportar maior do que a gente. Mas eram seres humanos como nós. É bom a gente lembrar isso aí. É só ler as epístolas. Ainda mais vocês que estão lendo as gerais aí. É só ler as epístolas que vocês vão ver que é o seguinte. Se estão escrevendo, recomendando por causa de algumas coisas, é porque essas algumas coisas estão acontecendo e não deveriam acontecer. Então vamos lá. Seguindo aqui, a gente falou sobre a questão da igreja. E aí, em relação aos líderes e missionários. A teologia de Lucas é seletiva em seus interesses. Ele não se ocupa demasiadamente da estrutura da igreja. Mas é importante em sua concepção que a igreja primitiva tivesse um total de 12 apóstolos. Ou seja, vamos manter a ordem nesse negócio. Isso aqui não é bagunça, não. Pelo menos 12 líderes a gente tem que ter esse negócio aqui. É importante observar que, assim, pelo menos 12 apóstolos, afigurando-se assim como figuras simbólicas, cuja missão é essencialmente dar testemunho a Israel sobre o Messias. A questão de eles governarem sobre Israel, Lucas 22, 30, não é novamente suscitada, exceto, talvez, em Atos 1, versículo 6. E a sua função é antes a de testemunhas. Depois de Atos 15, eles desaparecem da narrativa. Isso ocorre porque o interesse passa a ser a missão gentílica. E o seu missionário mais importante, Paulo. Paulo e Barnabé são designados apóstolos em Atos 14, versículos 4, 14, e, em particular, nesse último versículo, o uso do título parece bastante deliberado. É a única indicação de que Lucas sabia, como ele, de fato, deve ter sabido, ser essa a designação preferida de Paulo e, em outros lugares, ele reserva a designação apenas aos 12. Então, vamos observar o seguinte, que a palavra apóstolo está muito mais ligada à função do que ao título. Trazendo para os dias de hoje, é muito comum que uma pessoa denominada apóstolo, ela esteja trabalhando à frente de uma igreja. Entretanto, esse trabalho é mais episcopal. É um trabalho de supervisão. e não necessariamente um trabalho apostólico. Por exemplo, Paulo e Barnabé, eles são apóstolos por quê? Eles são enviados, eles são missionários, eles são comissionados para ir e levar a mensagem. Eles não são os bispos para ficar. Então, é uma coisa mais ou menos assim. Quem fica para gerir, para cuidar, para nutrir, para governar, é o bispo. E o que vai é o apóstolo. Claro que os 12 lá atrás, eles começam fazendo tudo. Eles vão e eles ficam. Mas, depois, a gente percebe uma caminhada diferente. Porque aqueles ali, eles são a coluna da igreja. É diferente. Eles são como assim, olha, Jesus diria isso. Jesus faria isso. Porque como eles eram pessoas que andaram com Jesus, eles eram a continuação como se fosse um programa, um software, né? Como se fosse uma inteligência artificial. Olha, Jesus quer isso, quer aquilo, quer aquilo outro. Como é que você sabe? Nós andamos com ele. Ele conversou isso com a gente. Hoje, um apóstolo seria o quê? Um enviado. E não coluna da igreja. Porque a coluna são aqueles 12 lá. Deu para entender a diferença? Eu não estou aqui querendo rechaçar, nem querendo falar mal de alguém que seja denominado apóstolo. Só que o apóstolo... É, porque o problema é que a ideia de apóstolo hoje, na maioria das vezes, está relacionada... É, está relacionada a quê? A uma pessoa que supervisiona o trabalho de uma igreja. Ou de uma denominação. Quando, por exemplo, o apóstolo é o cara que sai de casa. É o cara que, se for o caso, vai deixar mulher e filho e vai viajar. É o cara que vai entrar no sertão, que vai entrar na floresta. É o cara que vai para o Polo Sul, para o Polo Norte. É o cara que vai para tudo quanto é país. É o cara que vai para tudo quanto é lugar. É o cara que vai passar uma semana lá dentro da Cracolândia. Ou seja, o apóstolo é o enviado. É o cara que vai. O bispo é o cara que fica. Fernando, olha só. Eu estou sabendo que na igreja lá da nossa região está acontecendo isso e isso. O que está havendo lá? Não, bispo. A situação é essa e tal. Não sei o quê, não sei o que lá. Jefferson, olha. Falaram muito bem daquilo que você fizer ali. Mas seus colegas têm falado sobre você estar fazendo algumas coisas. Que assim, não está muito alinhada com a visão da nossa igreja. O que está acontecendo? A igreja está gostando, mas seus colegas de ministério acham que tem alguma coisa errada aí. O que você está ensinando lá para o povo? Percebe a diferença? O bispo, ele supervisiona. Eu estou falando o bispo de vários pastores. O bispo de uma igreja só, com só ele liderando, ele supervisiona toda a congregação e ele pastoreia o rebanho. Mas agora, apóstolo não tem como, apóstolo tem que ir, gente. Apóstolo não tem como ficar atrás da mesa. Porque como é que você vai ser enviado para ficar atrás da mesa? Não, o apóstolo é enviado. E eu não estou entrando no mérito da eclesiologia batista, que não contempla o termo apóstolo. Só contempla como oficiais da igreja, pastor e diálogo. Mas ainda assim, ainda assim, respeitando a designação em outras denominações, o apóstolo, pelo menos a minha pobre compreensão, a modesta compreensão, não seria o líder. O apóstolo seria o cara enviado. É claro que o apóstolo é errado e aceito as correções. Continuando aqui, a gente verifica que, o que a gente observa? Parece provável que Lucas se concentre na função dos doze, como o estabelecimento da continuidade da igreja com o período pré-páscoa. Ele deixa bem claro que a liderança da igreja em Jerusalém estava nas mãos dos doze, juntamente com um grupo chamado Anciões, que aparece, de repente, em Atos 11, 30, sem uma palavra de explicação. Mas não há nenhuma razão para que Lucas não devesse ter reconhecido a extensão do termo apóstolo para outros cristãos engajados na missão. Entende? Que assim, não é que seja errado usar apóstolo. Apóstolo é enviado. Agora, apóstolo como coluna da igreja, aí só os doze. Aí não tem como. Aí desce do salto, né, filho? Desce do salto, que tu é fiote. Então, vamos lá. Também devemos ter em mente um outro desenvolvimento. No princípio, era natural para os cristãos de Jerusalém pensar em si mesmos como a igreja, como algum tipo de jurisdição ou autoridade sobre outros grupos de cristãos. Mas com a crescente expansão da igreja, outras congregações surgiram, surgiriam, perdão, as quais se viam mais relacionadas com os missionários fundadores, ou, então, como grupos independentes em irmandade com outras congregações cristãs. Certamente, Paulo não pensou nas congregações que ele fundou como submetidas ao controle da igreja em Jerusalém. Essas são relações e questões que Lucas não apresenta de maneira específica, mas elas fazem parte do cenário que ele estava tentando descrever e interpretar. O que é importante para Lucas é a função dos apóstolos como testemunhas de Cristo e os eventos da salvação. Tem sido proposto que apenas os apóstolos realmente atuaram como testemunhas, no sentido restrito do termo, e que a tarefa dos demais crentes que vieram depois foi repetir o testemunho apostólico em vez de testemunhar por si mesmos. Essa pode ser uma interpretação correta de como Lucas usa a terminologia, mas soa um pouco pedante. Nós deveríamos aceitar um uso menos rigoroso do termo testemunha quando aplicado às pessoas que não foram testemunhas oculares de Cristo, mas, não obstante, experimentaram por si próprias a realidade da salvação. Paulo fica estritamente fora das qualificações de Lucas para apóstolo. Ele não esteve com Jesus durante a sua vida terrena, e, assim, o termo testemunha já é, no caso dele, usado no sentido um pouco mais amplo, Atos 22, 15. A estrutura da teologia de Lucas em Atos é idêntica à dos evangelhos sinóticos, pois está moldada pelo judaísmo daquela época. Ao mesmo tempo, a contextualização da narrativa do mundo greco-romano, mais ampla, demonstra com clareza o modo pelo qual o entendimento cristão da realidade continua em contraste com a idolatria politeísta da época. Há uma crítica à idolatria, embora a realidade dos poderes espirituais do mal seja admitida. O tema principal é que Deus elevou e exaltou o Jesus crucificado para ser o Messias e Senhor, por meio de quem são oferecidos o perdão e o Espírito Santo a todos que clamem pelo Senhor. Desse modo, está havendo a formação de um povo de Deus, constituído por crentes judeus e gentios, que se ergue em continuidade a Israel, mas que agora está sendo reconstituído em torno do Messias. Os seguidores de Jesus são comprometidos em completar o plano de salvação de Deus a ser pregado ao mundo inteiro. Então, a gente observa aqui, algo como, por exemplo, a gente pode observar alguns elementos importantes. Primeiro, todos, sejam dos judeus ou gentios, são ordenados a aclamar pelo Senhor Jesus para serem salvos. Isso se aplica aos judeus, que são, de certa maneira, considerados culpados pela morte de Jesus devido à associação com os seus líderes e aos gentios, que são entendidos como pecadores. Dois, o Evangelho tratou do que Jesus começou a fazer e ensinar. Em Atos, o Mestre continua a estar ativo como o Senhor, que tem o poder de salvar e dar o dom do Espírito a todas as pessoas. Arrependimento e fé manifestados na submissão ao batismo são a resposta apropriada à proclamação. Três, a exaltação de Jesus mostra-o como o Messias e Senhor, tendo sido comissionado por Deus para derramar o Espírito e compartilhando-o de certas funções divinas em uma tal extensão que nem sempre fica claro se o termo Senhor se refere a Deus Pai ou a Jesus. Quatro, a continuidade da missão terrena de Jesus é visualizada na preservação do uso do termo discípulo para o convertido, mas a consciência da igreja se amplia, delineando-se um desenvolvimento de congregações com lideranças próprias. A missão está principalmente nas mãos dos doze apóstolos, mas o grupo aumenta de vários modos, por exemplo, com os sete, com Paulo e seus companheiros. Cinco, a missão começa com os judeus, mas logo se entende aos gentios, mas logo se estende aos gentios, que passam a integrar o povo de Deus, mas não são obrigados a serem circuncidados. Seis, os crentes judeus continuam praticando a sua própria lei e seus costumes, mas os crentes gentios não são obrigados a fazer mais do que seria esperado de gentios que convivam ao lado de judeus. Sete, pouco se diz sobre a função da morte de Jesus para alcançar salvação, e mais ênfase é colocada em sua condição suprema como Senhor exaltado. E oito, a esperança da parousia não é abandonada, mas toda a ênfase em atos encontra-se sobre a responsabilidade missionária da igreja na era atual. Então a gente tem aí uma apresentação de atos dos apóstolos a partir da obra Teologia do Novo Testamento, de Howard Marshall, da editora Vida Nova, depois é só adquirir. Beleza? Podemos encerrar? Vamos para o lunch? Show.